Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, a gente está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. O telespectador vai acompanhar câmeras no circuito interno que mostra o momento em que o adolescente mata o morador de rua em frente à caixa econômica que fica no Prado, em Conselheiro Paulino, com um golpe de faca. O adolescente foi apreendido, o qual confessou o crime praticado, um golpe certeiro no pescoço. A motivação do crime, segundo o adolescente, o menor de 14 anos de idade, é porque, segundo ele, entre aspas, que o homem, a vítima, havia xingado a sua mãe. Ele ficou de campana, monitorando o idoso, até que ele dormiu e, nisso, ele se aproveitou para tirar a vida do morador de rua. O menor foi localizado, posteriormente, em uma barbearia, o qual acabou confessando o crime. Segundo a polícia, ele estava na barbearia para mudar o corte de cabelo para que não fosse identificado. Lembrando-se ao telespectador que o nosso telefone é 2522-958, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.